Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um dia das nossas meditações essenciais. Hoje é o dia 22 e o tema é Meditação para Equilibrar a Energia Sexual. A energia sexual, ela não é tão somente utilizada para os assuntos sexuais, não. Ela é utilizada para os assuntos de vitalidade, saúde, cocriação, ectoplasma, né? Tudo aquilo que a gente quer fazer, cocriar, materializar, manifestar. Se a gente tiver um equilíbrio da nossa energia sexual, a gente consegue atingir com mais facilidade, com mais propriedade. Então esse é um tema extremamente importante e por isso que esse tema está aqui nas nossas meditações essenciais. Lembrando que se você não compartilhou este vídeo, a hora é agora. É importante que a gente compartilhe esse conhecimento para que mais e mais pessoas possam ter essa meditação para fazer também. Se você não está inscrita no canal, toca aqui o sininho. Se você não curtiu esse vídeo, curte e comenta como é que está esse propósito, esse ciclo todo aí na sua vida. Escreve nos comentários que eu vou ler. A gente está aqui, pede acabar, hein? Falta o quê? Mais oito depois dessa. Então coloca aqui a sua sugestão de uma meditação essencial que você deseja, tá bom? Vou aumentar a música, beber uma aguinha e se embora. Vamos lá. No seu tempo, feche os olhos e faça três respirações profundas. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Isso. Isso. No centro da sua testa, visualize a palavra paz. P-A-Z. Paz. P-A-Z. Paz. P-A-Z. Paz. Paz. Agora, direcione a sua atenção para a região do umbigo, do seu umbigo. E visualize uma luz vermelha nesta região. Essa luz vermelha é como se descesse até a região sexual, na região do chacra sexual. Então, você tem a luz vermelha na região do umbigo e ela vai expandindo até chegar na região sexual. visualizem. Visualize. Visualize uma grande bola de fogo na cor vermelha, pulsando na região do umbigo, na região sexual. Aos poucos, expanda esta bola de fogo avermelhada. E agora, faça esta bola de fogo crescer como um grande sol, um sol vermelho. É como se você estivesse sentada, sentado nesta bola de fogo vermelha. Quando expandimos essa energia, além do umbigo e da região sexual, essa luz vermelha se expande até a região do períneo, do cox, exatamente o início da coluna vertebral, que é exatamente o chacra base, que nos traz estrutura sólida para as cocriações, para aterrarmos as energias. Então, nesse exato momento, essa bola de fogo avermelhada engloba três chacras. O da região do umbigo, o da região sexual, o da região do cox, comece a colocar essa luz pulsando, 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 pulsando e cada vez mais expandindo e pulsando. Visualize agora os seus dois pés na areia, pisando na areia. E para os seus pés, essa luz vermelha irá irradiar. A luz vermelha desta bola de fogo vai na direção dos seus pés, formando um círculo avermelhado ao redor dos seus pés, fazendo exatamente a conexão entre a terra e os seus pés, e a sua base e a sua estrutura. Temos, então, um grande círculo avermelhado nos pés, ao redor, e uma bola de fogo nos três chacras de baixo. Mantenha essa visualização por mais algum tempo e tente pulsar a energia nessa região. Mantenha. Mantenha mais um pouco. Mais um minuto mantendo. Isso. Isso. Nesse exato momento, peço para que todas as egrégoras de luz aqui presentes, que essas egrégoras possam nos auxiliar nesse trabalho, para que todas as energias densas sejam tiradas a partir da conexão com a terra e todos os pontos fluidos. E energias fluidificadas venham também para nós. E que essa troca, esse intercâmbio energético, possa ocorrer. Que possamos equilibrar a nossa energia sexual para os fins necessários desta vida. Para a cocriação, para a manifestação de tudo aquilo que buscamos. Sinta a energia indo para a terra e a energia mais fluida voltando para você. Sinta, 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 se conecte com a terra e agradeça. Agradeça ao Criador, agradeça à Mãe Natureza, agradeça à espiritualidade por essa oportunidade de mergulhar um pouco mais na sua essência. que assim seja, porque assim é, assim é, assim é, assim é. Às poucos volte para cá, sabendo que você acaba de passar por uma experiência muito forte de equilíbrio, de energia sexual. Isso faz toda a diferença quando você vai cocriar, quando você vai manifestar algo em sua vida. E aí, como é que foi para você? Legal? Escreve nos comentários como é que foi para você. Me diga qual meditação você quer ver aqui. Lembrando, 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 lembrando. Se você não curtiu esse vídeo, curta. Comente o mais importante e compartilhe. Porque assim o algoritmo do YouTube vai ver que mais pessoas estão vendo e vai distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Isso é muito importante. E dá uma olhadinha se você está seguindo, está inscrito nesse canal mesmo. É só apertar o sininho, tá bom? Então, eu quero agradecer a sua presença e dizer que amanhã a gente tem a vigésima terceira meditação do nosso ciclo de 30 dias. Está chegando o final. É importante que você participe e sugira uma meditação que é útil para você. Ok? Eu estou olhando tudo aqui direitinho. Beijinho. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.